Hoje é o dia do Radialista, né? Eu que já fundei aqui a FM Maracanã UR, fico muito feliz de ter visto grandes garotos, hoje são radialistas, como meu amigo Ander Maciel, Danilo Barbosa, Emerson Massa, David Gensis, Israel Duarte, Israel, meu amigo flamenguista, e muita gente mesmo que começou comigo lá na FM Maracanã UR, ali no Calçadão. É uma satisfação todos esses garotos hoje serem profissionais e viverem do radialismo. Depois tivemos na prefeitura, implantamos um programa de rádio, onde tivemos a Bruna Cardoso, né? E muita gente boa fazendo radialismo. Hoje temos no Maracanã UR uma boa safra de revelações. O Biviano no esporte, o Jean Mourinho no esporte, temos a minha amiga Ana Mendes aí com um grande programa de forró. Então é toda uma galera. Então hoje parabéns a todo mundo, a todos os radialistas do nosso Maracanã UR. Inclusive tem uma amiga minha que alguns que serão até candidatos, como a Diana Cardoso, trabalhou na FM Maracanã UR, ela e a Ivana Leduc. E o Naldinho, que também é candidato. Então todos os radialistas aí se manifestando. Hoje também é o dia da árvore. O dia da árvore. Eu lembro bem de uma frase, se você quer se proteger do sol, plante e conserve uma árvore. Não adianta ficar, destruir toda a natureza e ficar reclamando depois do solzão que bate em você. Preserve uma árvore. Eu tinha vontade de fazer um projeto, vou dar uma ideia aí para quem foi eleito, de fazer uma campanha de plantação de árvores de sombra, de árvores frutíferas, nas calçadas das ruas do município. Você fazer aquele garajal, preparar bem direitinho, sem impedir a passagem do pedestre, mais divulgar as árvores no nosso município. Hoje também é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Uma grande luta que o Brasil tem, que é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, das crianças na escola, na sociedade, contra o preconceito e criar condições objetivas urbanas para as pessoas com deficiência. Porque não adianta ter um discurso e as condições urbanas, você vai sair na cadeira de roda e as ruas não têm condições de você andar. As calçadas são deformes, não dão condições, uma maior do que a outra, os tamanhos diferentes, então não têm faixas para que você ande. É preciso criar condições urbanas e não ficar só no discurso. Como também a inclusão nas escolas, profissionais treinados, locais onde eles possam, centros onde eles possam se exercitar, serem tratados. Então são lutas que todos nós temos que encampar, principalmente, puxar esse debate, essa discussão, no ano onde nós estamos tendo eleições. Não é isso? E falando de eleição, nós estamos aqui na segunda semana do circuito Mulheres na Política e numa parceria entre o Jornal da Rua e o portal Maracanete, você vai saber tudo, tudo sobre os candidatos a vereadores em Maracanãoso. Coisas que antes você não sabia, não tinha como ter notícia. Hoje você vai saber. Por exemplo, você nunca sabia quantos candidatos tinha no município. Hoje eu posso lhe dizer que registrado na Justiça Eleitoral, se vai renunciar, desistir ou não, é outra coisa, mas tem 349 candidatos a vereadores. Maracanã U hoje tem 349 candidatos a vereadores. Desses 349, 36%, ou seja, 6% a mais de que a cota de gênero, que é 70% para um gênero e 30% para outro. Como sempre, o gênero menor é a mulher, então quase sempre isso nos partidos políticos, que eu estou dizendo, não na sociedade. Hoje, Maracanã U tem 36% de mulheres concorrendo. São 223 candidatos homens e 126 candidatas para as eleições de Maracanã U. Então, se você que quer votar numa mulher, eu quero falar com você, Estelar Nogueira. Quero que você esteja na próxima semana no circuito Mulheres da Política. Então, se você quer votar numa mulher, você tem 126 oportunidades, que é o número de mulheres que estão inscritas para concorrer. Nós vamos ter uma live só sobre isso. Música